Quem Sabe Contar Quem meu violão pode contar o que passa aqui dentro Um pressentimento que se espalha por toda a canção E os acordes dizem o que os lábios não ousam falar As orações não sabem pedir, nem os meus olhos podem suplicar Quem me der um dia entornar no seio da canção A melodia que o meu coração pede pra boca pronunciar Se eu pudesse agora destilar a ceiva do meu peito Semente boa que procuro eito pra germinar em nova floração Cantaria todas as cantigas deste mundo Com alegria que transforma o mundo e todo mundo queria cantar Música 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 Música